Boa tarde, estamos aqui com um homem forte, ajudou demais o Felipe Pinheiro. O que foi que você ganhou nessa gestão, ajudando tanto o Felipe Pinheiro em ter a pé pra Canidéia, mais um homem? Boa tarde, meu amigo Barrigudo. Boa tarde a todos do nosso bairro aí, residencial aqui, Itapipoca, Ceará. Primeiro, agradecer a Deus, né? E até agora não ganhamos nada, né? Apoiamos o prefeito Felipe Pinheiro, mas graças a Deus a gente não ganhamos nada dele, não. Mas a gente depende de Deus e o trabalho da gente. Hoje a gente tá aqui, né, Barrigudo? Mostrar aqui a situação do bairro, né? Bairro residencial. Pra gente mostrar o Vida Nova e Vida Bela aqui no nosso bairro. A situação é essa aqui, ó. A situação que você tá vendo aqui. É desse jeito a situação é aqui, né? É o lixo. Aqui, ó. Aqui era o capo onde as crianças jogavam bola. Aqui, ó. O brinquedo também tá tudo quebrado aqui. Aqui, ó. Isso aqui. Fazer uma pergunta a você. Você se arretende ter apoiado o Felipe Pinheiro? Rapaz, quando a gente conversou, né? O que foi prometido que... Vamos dizer assim, fomos enganados, né? A gente apoiou o Felipe Pinheiro. Acreditamos, eu e minha esposa, a gente acreditamos naquela conversa lá. E a gente apoiou com todo o carinho do mundo. Mas, infelizmente, a gente fomos enganados. A gente não ganhou nada. Graças a Deus, mas a gente tamo na luta, né? Então, hoje a gente vim aqui fazer esse vídeo juntamente com o meu amigo Barrigudo. Que veio aqui. E mostrar aqui a situação do residencial, o bairro residencial aqui onde eu moro. A situação da praça aqui, ó. A situação é essa aqui, ó. A situação aqui. As casas aqui já caíram ali, ó. No meio, já caíram tudo. No meio do mato. Olha a situação do que eu tenho aqui, ó. A situação é essa. É. Só no ferrugem. Não tem mais nada que preste. Quebrado, entendeu? Então, a gente, nessa tarde, dia 5 de março, né? De 2024. A gente pede um apelo aí ao senhor prefeito, secretário de infraestrutura. Para que dê uma volta aqui no bairro. É. Consertar, ajeitar essa praça aqui. Que a gente tamo precisando. Aqui tem muitas crianças, né? Que precisam desse benefício, né, Barrigudo? Precisa desse benefício. Porque foi dada essa obra aqui. Uma obra beneficiada para a família. Mas, infelizmente, se encontra desse jeito. E o lixo é no meio da canela, entendeu? Fazer uma última pergunta. Você foi um dos tal que foi a pé para Canindé, Barrigudo Prefeito? Fui. Fui de pés. Fomos até lá. Muita gente me pergunta se a gente foi de pés daqui até lá. Fui de pés. Fui lado a lado com ele. A gente foi conversando. Fomos batendo papo. Fomos tirando brincadeira. Mas, infelizmente, né? Infelizmente, eu não sei o porquê. A gente não ganhamos nada da prefeitura. A gente, até agora, a gente não ganhamos nada da prefeitura. Então, primeiro de tudo, tem que agradecer a Deus. E a gente tá aqui. A gente vai saber quem apoiar. A galera de Itapipoca aí. Saiba quem você vai apoiar. Porque eu dei o máximo confiante. Primeiro de tudo, não confio em pessoas, em homens, né? A Bíblia diz que você, infeliz do homem, confio em outro. Então, a gente confiou que a gente poderia ganhar até emprego, né? Pra melhorar a nossa situação e a situação de algumas pessoas. Mas, isso não aconteceu. E que Deus abençoe ele, né? Que Deus abençoe o povo de Itapipoca. E saiba quem você vai votar. Boa tarde a todos. Uma entrevista muito boa com um grande homem aqui. Deste bairro residencial. Itapipoca, Ceará. Show! Show!